Então me usa, máscara-luza, veja pra nunca, pode poder Então me usa, máscara-luza, faz o que não você está a fazer Eu vou te fazer, já que é só isso que você está a fazer Eu vou te fazer, já que é só isso que você está a fazer Eu vou te fazer, já que é só isso que você está a fazer Se é 1º de junho, aí é o favor do que você está a fazer